E aí Clã Chorda aqui de novo, hoje a gente tá voltando com mais um mod All of Night Que é um Metroidvania sensacional pra PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch Mas os mods são mais ou menos exclusivos pra PC Esse mod de hoje é um crossover indie incrível O nome desse mod é crossover indie Por quê? Bem, a gente tá com o nosso cavaleiro No saguão dos dedos e vocês já podem ver que tem aqui Uma chefe diferente Essa menininha é da Momodora Esse menininho Eu acho que é do Plotstein E esse, cara, é do Cuphead A gente vai jogar ele primeiro Porque ele é incrivelmente difícil Vocês vão ver a qualidade desse Muito bem, tá aí o O chefe do Cuphead E é muito difícil Tá bem portado E souberam transformar bem E aí eles removeram O pulo duplo Vem o dano Mais ou menos aí Mudando o que o Cuphead dava No jogo normal É terrível É terrível É muito difícil Parece ser até um pouco mais rápido que o normal Tentar carregar Uma, duas, três Muito bem até Esse negócio tem que ter de abrir Dá uma carregada Duas, três Vamos pôr lá Vamos pôr lá Aê, chegamos a seguir na fase do Que é mais difícil porque a gente não tem o pulo duplo Tá vendo que é meio complicado Tá vendo que é meio complicado Complicadíssimo Foi nas três Igual da forma Bom, a gente vai tentando derrotar ele E vamos mostrar o resultado final Vamos pôr lá Vamos pôr lá É sacanagem Vamos pôr lá 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 Tchau. Tchau. Conseguimos. 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 Conseguimos derrotar. Nossa, que difícil. Foram quase uma hora e meia para a gente conseguir derrotar este menino sintonizado. Que tristeza. Mas é um chefe bastante divertido. Até pegar todas as manhas dele demora. Eu queria mostrar só o do Cuphead. Mas vamos mostrar aqui rapidinho da Momodora. Quase acertei da Momodora. Ó. Hum. Muitas coisas em vez. É, Momodora. Ixi, ó. Bem legal. Vou fazer uma build totalmente diferente para enfrentar ela. Que legal. Essa eu já conheci. E enfrentei aí. Na gameplay de Momodora. Agora tem esse cara que eu não enfrentei aqui. É muito legal. Eu já vi. Eu não acho que não estou pensando uma altidade. Eu fiz o Speed. Um. 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 E aí E aí E aí E aí o que que é isso aí eu acho que é isso é um baita mod com certeza vai desenvolver mais hoje mesmo tinha um update E aí é isso aí é fácil de instalar usando aquele instalador aquele nosso tutorialzinho o instalador de mod está um pouco melhor é deixar se tiver alguma dúvida na instalação coloca aí nos comentários a gente ajuda e fica assim gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal da hora de nossos vídeos a gente joga jogos indie Metroid ban e recomendações deixa o comentário para gente sempre gostar lendo se inscreva no canal acho que eu já falei sempre me perco só tem que falar isso beleza então fica assim pessoal até o próximo vídeo vídeo viva me zati